Fala pessoal, vamos hoje começar aqui e falar sobre as cartas novas que estão saindo na Mega Team Mas não especificamente o impacto dela no meta, porque acredito que muitos aqui de vocês já estão sabendo Mas como jogar contra elas Você aí que tem um deck combo, esse vídeo é pra você Antes de começar, gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre os eventos que a gente vai ter aí durante esse mês A gente já vou, a gente não, eu já vou aproveitar que a gente vai estar falando sobre algumas cartas metas Para também falar para vocês sobre os dois eventos que vai ter agora no mês de outubro Não é agora em setembro, mas no comecinho de outubro, no dia 6 de outubro A gente vai ter o regional da coleção Hira, do Rising Rampage Aqui na Dual Shop Então, fique por dentro aí, a gente já tem o nosso evento lá no Facebook Então você pode conferir lá onde vai ser, tudo mais, valores, é isso Também no final do mês, no dia 27 de outubro, a gente vai ter o DSC etapa outubro Então se preparem, bora lá Antes de mais nada, vamos colocar aqui na esquerda o Nibiru Para que vocês possam ler a carta, estar por dentro da carta e todos os efeitos dele Primeiramente, vamos falar sobre algumas tecnicalidades sobre a carta Para você saber como jogar contra Primeiramente, o Nibiru, ele não é custo você tributar os monstros do seu oponente Então ele ativa da mão Sendo isso, por ele ser ativado da mão, você pode ter alguma resposta a ele Como alguma negação de algum efeito E você nega o efeito dele Outra coisa também em relação ao Nibiru em si O Summon dele, acontece dois Summons ao mesmo tempo e um efeito Então se você tem alguma carta que impede que seu oponente faça mais de um Summon por turno Você pode estar utilizando ela, por exemplo, no caso da Winda Qual que é a ideia dessa carta? Durante o combo do seu oponente, enquanto ele está fazendo o campo enorme dele Você vai dar o Nibiru e você vai tirar os recursos dele Então se ele já gastou o Elp, está no Argapen Você dá um Nibiru nele, você acaba completamente com a estratégia dele Você vai dar um token grande para o seu oponente Provavelmente vai ter um ataque bem alto Mas depois você consegue lidar com ele através de alguma destruição que o seu deck deve ter Então vamos lá, como que a gente joga contra o Nibiru? O Nibiru, pelo fato de que ele ativa da mão Você pode aí fazer algumas outras cartas que nega ativação Por exemplo, eu acho que eu, na minha opinião O deck combo mais seguro de todos seria o Magician Porque o Magician você tem acesso muito fácil ao Jack Jackal E o Jack Jackal vai negar o efeito de um monstro do seu oponente Então quando, se você colocar o Jack Jackal ali Lá na... o King Jackal? Jack Jackal? Vocês sabem qual que é a carta Se você, se ele já estiver no campo E seu oponente em algum momento tentar ativar o Nibiru Você consegue negar esse efeito Então ele é muito importante Dex Magician já consegue jogar muito facilmente contra ele Porque em menos de 5 summons você consegue colocar o Jack Jackal no campo Em relação aos Thunder Dragons A gente tem visto aí o ICS Portland A grande maioria dos Thunder Dragons e dos Orkusts Como que eles têm jogado contra? É, eles têm ido segundo Os Thunder Dragons por você conseguir tomar algumas coisas e continuar jogando E o Orkust também porque ele é muito bom também indo segundo Porque você consegue tirar bastante coisas que seu oponente pode ter Através do Jim Gearson E também ele consegue setar aí aquela Orkust Que pode aí depois fazer... na volta fazer alguma diferença O deck, querendo ou não, que mais sofre com o Nibiru É o Salmon Great O Salmon Great a gente pode ter... já viu aí nesse YCS Pra quem acompanha Teve muito menos quantidade de Salmon Great sendo jogados Porque eles... é um pouco mais difícil deles lidarem com o Nibiru Apesar de eles serem um deck control, eles precisam fazer muitos combos Pra chegarem a... aonde eles querem chegar no controle Então acaba sendo um pouco pesado contra eles E se você tira o link deles, eles não vão ter mais contra o que jogar Então Salmon Great é ainda um pouco difícil de jogar contra essa carta Alguma outra carta que pode também te ajudar dependendo Ir contra o Nibiru É também, às vezes, a Mystic Mine Ou cartas que a gente tava sendo usado um tempo atrás E agora caíram um pouco o uso Mas a Mystic Mine consegue parar aí o efeito do Nibiru Que nem eu tinha falado Ele ativa da mão e faz parte do efeito total dele Tributar e colocar o Token Então você colocando o Mystic Mine Seu oponente não vai poder ativar Outra coisa que a gente também viu Alguns jogadores fazerem aí no ISS Portland É... no combo do Thunder Dragon Em vez deles fazerem o Abyss Eles estão fazendo agora o Crystal Wing Crystal Wing Ele vai negar o efeito de um monstro Pode ser da mão Só que se vocês lerem o Abyss Dragon Abyss Art Fiend Dragon Abyss Uma coisa assim Ele você escolhe uma carta no campo pra negar ela Então ela não para diretamente o... O Nibiru Tanto o Nibiru que você acaba atrapalhando um pouco Bem, vamos então agora falar sobre a próxima carta Que é a Dark Ruler No More E essa carta aqui ela é bem, bem, bem interessante Ela funciona praticamente parecida com uma Skill Drain Ela vai negar os efeitos do monstro do seu oponente pelo turno E o seu oponente não vai poder ativar nenhum efeito do monstro Como resposta a essa carta Além do mais Seu oponente não vai tomar nada de dano pelo resto do turno E essa é uma carta também muito interessante Pra também preparar os combos Não é o... Ele não vai parar diretamente o combo do seu oponente Mas vai parar esses decks que só querem colocar monstros no campo Fazer aqueles campos enormes Que praticamente não tem como você fazer nada contra E tentar ganhar aí depois na volta Então, como que a gente joga contra essa carta? Essa carta você precisa de alguma negação através de Spell ou Trap Alguns decks simplesmente perdem pra essa carta Por exemplo, o Thunder Dragon Falando dos metas O Thunder Dragon E o Orkust Você vai conseguir colocar a crescendo ali No campo Praticamente o Thunder Dragon Essa carta vai ser mais utilizada no momento contra os Thunder Dragons Ou aqueles decks de Dragons Com os Rockets novos que saíram Que formam aqueles campos também insanos Porque eles acabam não utilizando nenhuma Back Row Já os outros decks eles conseguem lidar muito bem contra essa carta Por exemplo, os Salamangrates Os Salamangrates você tem aí o Roar O Orkust que você tenha crescendo Os Magicians Se você jogar com uma variante Zephra Você tem aí a Zephra Strike Eu acho que é o Roar Zephra Zephra Strike Mas que também nega uma carta do seu oponente Você também pode estar usando alguma Solem Judgment no seu deck Que também agora tá 3 Acho que às vezes até eles já estavam pensando em colocar 3 essa carta Justamente por essa Pode ser uma teoria Essa carta então Ela... Alguns decks Bastantes dos decks atualmente Têm forma de jogar contra ela Mas ela acaba sendo Win Condition contra o Thunder Dragon E como que o Thunder Dragon tem feito pra ganhar dessa carta? Ele tem ido segundo A grande maioria dos Thunder Dragons Que a gente viu nesse YCS Portland São Thunder Dragons montados para ir segundo Com medo também dessa carta Além do Nibiru E por que que é relevante eles irem segundo? Não só contra o Dark Ruler no more Mas também contra o Nibiru Porque dependendo de contra quem eles estão jogando Digamos que eu também estou com o combo deck Mas eu tenho o Nibiru na mão e eu vou primeiro Eu coloquei muito recurso no meu campo Pra eu dar o Nibiru Porque ele também vai tributar os meus monstros Então Você sendo o segundo Você Praticamente o Thunder Dragon Ele se assegura Dependendo de contra o que ele está jogando Que ele não vai tomar o Nibiru E também não vai tomar o Dark Ruler no more E daí ele vai poder fazer todo o combo aí Que ele quer aí Pra tentar matar o seu oponente na volta E por fim a gente vai falar sobre a Dimensional Shifter Dimension Shifter O que é a ideia dessa carta? Essa carta Ela é o Macro Cosmo Como o Hand Trap Como que é o efeito dela? Se você não tiver nenhuma carta no seu graveyard Você pode descartar ela E depois Você Vai fazer com que Todas as cartas que forem para o cemitério Até o final do seu próximo turno Até o final do próximo turno Então Se você deu isso Enquanto o seu oponente está jogando Você também vai estar sob esse efeito Então não se esqueça disso É muito importante E também você Pra você saber contra jogar com essa carta E ela vai banir Todas as cartas que forem para o cemitério Então ela é muito boa Às vezes aí contra o Orkust Contra alguns outros decks Que Precisam do graveyard E hoje em dia o graveyard Ele é muito importante para os decks Então Essa carta aí acaba lidando Contra esses decks Essa carta no momento A gente não está vendo Tanta jogabilidade dela Porque a gente está no meta Onde Você também quer usar O seu cemitério Então Apesar de que você Quer parar o jogo do outro A gente Você acaba utilizando Por exemplo O artifact lanceia Que vai impedir Que o seu oponente Bane as cartas E a grande Grande maioria das cartas É que Quando elas estão no cemitério Você banem elas Para fazer algum efeito Então É mais vantajoso Você usar o lanceia Porque você não para O seu turno E realmente Que nem eu falei Em um meta Onde você também Quer usar o seu cemitério Sendo você De Thunder Dragon De Salamangrate De Orkust De Sky Striker Deu um branquinho Todos esses decks Querem usar O Graveyard Eu acho que os Magicians Seriam os que menos Utilizariam o Graveyard Mas Mesmo assim Eles também não estão Utilizando tanto Essa carta Então É isso Dimension Shifter Está aí Provavelmente a gente Vai entrar em alguma meta Em algum momento Do Yu-Gi-Oh Onde vai ter Uma divisão De dois decks Metas Um que não vai usar O Graveyard E outro que vai usar O Graveyard Ou um que vai usar A mecânica de cartas banidas E Essa carta aí Vai acabar tendo um hype Para as pessoas Estarem utilizando Essa carta E as pessoas Que tiveram com esse deck É isso Então vamos para As considerações finais Bem Eu acho que a coisa Mais importante Para vocês entenderem Dessas cartas É que essas cartas Vão ter momentos De uso Dentro do jogo Por exemplo No momento As pessoas Não sabem direito Estamos muito no comecinho Não sabem direito Como jogar contra o Nibiru Então Todo mundo Vai estar utilizando O Nibiru Até o momento Onde as pessoas Vão saber jogar Contra o Nibiru Quando as pessoas Souberem jogar Contra o Nibiru As pessoas Vão parar De usar o Nibiru Só que daí Porque as pessoas Pararam De usar o Nibiru Eles vão Parar de usar Parar de jogar Contra o Nibiru E daí O Nibiru Vai voltar ao meta Então Isso que é importante Dessas cartas Por isso Que essas cartas São tão importantes Ela muda o meta De uma forma Oscilosa Então Você vai ter momentos Que essas cartas Vão ser meio relevantes Vai ser momentos Que essas cartas Vão ser bem relevantes Vai ter momentos Que essas cartas Vão ser irrelevantes E nesse momento Que essas cartas Vão ser bem Irrelevantes Relevantes Então Por causa Dessa oscilação Você tem que estar Sempre olhando E percebendo O meta call Da onde você estiver Jogando Nego torneio Que você for Do meta em si Que as pessoas Estão jogando Os decks Hoje em dia Para você Estar fazendo Essa decisão Se você vai querer Ou não Usar essas cartas Dentro do deck Então é isso Se vocês gostaram Do vídeo Não esqueçam De deixar aquele Joinha Ajuda muito o canal E também De subscrever Para vocês ficarem Por dentro Dos próximos vídeos E é isso então Muito obrigado a todos Até mais Falou